Garanças, espero que estejam bem com vocês. Estamos de volta para mais uma atividade com o tema, o pronome possessivo, que é o my e o your, tá? Então, my significa meu, minha, meus ou minhas. Your significa seu, sua, seu ou suas, tá? Vocês já conhecem, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais deles aqui, certo? Então, aqui nós temos, aqui embaixo, o diálogo entre essas duas personagens. Então, vamos lá, eu vou fazer junto com vocês. Então, ela pergunta assim, para a amiga. Para a amiga não, uma pessoa que ela está conhecendo, né? Porque ela está perguntando o seguinte, what's your name? Né? Então, o que está faltando aí? Qual o pronome que está faltando? Your, né? E o que ela responde aqui embaixo? My name is Mary. Então, qual é o pronome que está faltando aí? Está faltando o pronome meu, minha, que é o my, tá? E aí, ela fala assim, aqui em cima, olha, nessa outra flechinha. What is your phone number? Né? What is your phone number? Qual é o seu número de telefone? E aqui embaixo, ela fala, my phone number is three, né? Double O, six, seven, eight, double nine. Vocês viram o que eu falei? Double O, double nine. O que que significa isso daí? É que quando eu tenho duas, dois números iguais, eu não falo, por exemplo, 99. Eu falo, double nine, tá? Então, ao zero, zero, em vez de eu falar zero, zero, eu falo, double O, né? Ou posso falar também, double zero. Vocês viram o que eu usei? O O, aí, em vez de zero, tá? E aqui embaixo, né? Ela pergunta aqui, ó. When is your birthday? Né? Então, faltou o que aí? O your, seu. O que que ela está perguntando? Quando é seu aniversário? O que que ela responde aqui? My birthday is on October, né? Elevem, né? É dia 11 de outubro. Então, está faltando aí o pronome meu, que é o my, tá, pessoal? Aqui, então, vocês vão completar, pessoal, completar o texto com o verbo to be. Então, vamos lá. Vocês também já conhecem, mas vamos lembrar. Am, is, or, tá? Então, vamos lembrar o verbo to be? Olha, na página 53, tem o verbo to be para vocês reverem, tá? Então, vocês têm que observar sempre o comecinho aqui da frase, tá? Então, olha assim. Então, vamos ver o que que está escrito aqui. Vamos ler o texto, tá? Where is everybody? Né? Então, ele está ligando lá, o to be, ele está ligando e ele está perguntando assim. Where is everybody? Né? Onde está todo mundo? Né? Então, vamos lá. Então, a Kiri fala assim, para o Liu. Oh, I'm sorry, eu falei to be, mas falei a palavrinha errada. Aí é o Liu, viu, pessoal? Então, a Kiri fala assim, né? Então, ele está falando onde está todo mundo, né? Então, o que que ele fala aqui? Olha, nós estamos em casa, né? O toupe, ele está no quarto, eu estou na cozinha, a mamãe e o papai estão na sala e o cachorro está no jardim, com a vovó e o vovô, tá, pessoal? Isso já é matéria estudada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sempre consultando o livro, né? Ou as outras atividades que vocês já fizeram, tá bom assim? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. See you! Tchau! 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 Tchau!